Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos envolva Estamos retornando para o nosso encontro semanal Estudo da obra da Joana de Anjos, através do Divaldo Franco No livro O Homem Integral, na companhia dos amigos Eduardo Araújo e Amaury Santos Que precisou ir tomar uma água Daqui a pouco ele está de volta Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 6 Ainda falando sobre o item Ter e Ser É justamente nesse item que a Joana vai nos mostrando Esse nosso mecanismo de fuga Através de um comportamento imaturo Que ela coloca aqui o prologamento da idade infantil Que nós já abordamos a semana passada e vamos dar continuidade hoje Eduardo Então vamos lá Então o parágrafo qual é Miranda? É o décimo quarto Décimo quarto parágrafo é desse capítulo 6 Item Ter e Ser Diz Joana de Anjos O amadurecimento psicológico Equipa o homem de resistências contra os fatores negativos da existência As ciladas do relacionamento social As dificuldades do cotidiano A vida são todas as ocorrências agradáveis ou não Que trabalham pelo progresso em cuja correnteza todos navegam na busca do porto da realização Importante desse modo é manter-se o equilíbrio entre ser e exteriorizar o que se é Sem conflito comportamental Eliminando os estados de tensão resultantes da insatisfação ou do comodismo Assim realizando-se interior e exteriormente Nesta luta entre o ego artificial, arquetípico e o eu real, eterno e evolutivo Os conteúdos ético-morais da vida têm prevalência Devendo ser incorporados à conduta que os automatiza Não mais gerando áreas psicológicas resistentes à autorealização E liberando-as para um estado de plenitude relativa Naturalmente em razão da transitoriedade da existência física É óbvio que não fazemos apologia da escassez ou da miséria Na busca da realização pessoal Tampouco propomos o desdém à posse Levando à mente a ilhas onde se harmonizam o despeito e a falsa autossuficiência A posse é uma necessidade para atender objetivos próprios Que não são únicos nem exclusivos Os recursos amoedados, o poder político ou social São mecanismos de progresso, de satisfação Enquanto conduzidos pelo homem Qual locomotiva movimentar os carros Que se lhe submetem Quando se inverte a situação O iminente desastre está à vista Os recursos são para o homem utilizá-los Ao invés destes se lhes tornar servil Arrastado pelos famanases Dos interesses subalternos Que de auxiliares da pessoa de destaque Passam à condição de controladores das circunstâncias Aprisionando nas suas hábeis manobras Aqueles que parecem conduzi-las E aí Joana fala de algo Que é um conflito para muitos de nós Que é a questão da busca pelas posses Não é que seja condenável Você buscar ter coisas E a gente lembra lá do livro dos espíritos Já vou aqui daqui a pouquinho pegar a questão Mas que os espíritos falam a Kardec o seguinte Que o homem pode procurar o seu bem-estar Desde que para isso não enfraqueça Nem suas forças físicas nem morais Isto é, se a gente trabalha Se a gente honestamente procura crescer Melhorar no nosso trabalho A gente será melhor remunerado E não há nenhum problema em você ter a sua casa Você ter o seu automóvel Você ter aquilo que o seu dinheiro pode comprar Sem que você fique numa situação delicada Por fazer mal a quem quer que seja Prejudicar a quem quer que seja Para conseguir as coisas materiais Mas mesmo que a gente consiga ter coisas materiais É importante ter a maturidade De não buscar somente elas Porque se nós utilizamos todo o nosso dinheiro Todos os nossos recursos Que a gente ganha com o nosso trabalho Somente para o benefício próprio E para o nosso bem-estar material A gente estará perdendo uma grande oportunidade De sermos úteis Procurando auxiliar aqueles que estão à nossa volta Eu não posso ser completamente feliz Se eu tenho o que de melhor eu puder ter Em termos de alimentação Enquanto o meu vizinho está passando fome Se eu sei que o meu vizinho está passando fome Eu tenho que fazer algo Se eu sei que tem alguém Em dificuldade financeira Alguém que está passando por alguma privação E eu puder auxiliar É nosso dever auxiliar Não só com coisas materiais Mas com o nosso próprio interesse Em estar junto à pessoa que está em sofrimento Eu posso auxiliar a Rádio Rio de Janeiro Eu posso auxiliar o Médico Sem Fronteiras Eu posso contribuir financeiramente Com várias instituições de valor Mas o que eu dou de mim mesmo? Essa que é a questão Porque se eu tenho recursos materiais Financeiros Não é difícil para mim Doar Mas e doar de si mesmo? Isso vai muito além do ter Aí sim A gente está entrando no ser Porque quando eu estou me colocando Como voluntário Para ajudar alguém Para ajudar uma instituição Estando lá naquela instituição Vivenciando as dificuldades das pessoas Abraçando Ouvindo Sorrindo E chorando junto Aí sim Eu vou estar exercendo Aquela caridade Que Jesus espera De cada um de nós Miranda É, nos lembra A Madre Teresa de Calcutá Quando ela narra também Que às vezes Nós fazemos uma jornada inversa É, saímos caçando fora de casa Todos aqueles que podem ser socorridos E dentro de casa Tem aquele filho Tem aquele companheiro A companheira A sogra A nora A cunhada O sobrinho, né No estado de carência De cuidados Às vezes até No simples trato Das coisas básicas Que fazemos para eles No dia a dia Mas também estávamos Nos lembrando De uma lista Dos novos milionários Que há uns anos atrás O pessoal estava comentando Num estudo na evangelização Com o jovem E a companheira Colaborava na evangelização Levou o caso De um senhor Que ele era americano Né E trabalhava Numa determinada empresa Que exportava Um determinado produto Para a Índia E Não sei se era couro Uma coisa assim E Fui com a esposa Para lá Numa perspectiva De ter uma vida Bem financeiramente confortável E houve alguma coisa De mudança De alteração Nas leis indianas E aquele produto Que ele vendia Perdeu valor Né Não era Não havia mais Aquela necessidade Daquela exportação E A empresa Praticamente Fechou Aquela Aquele compromisso Lá na Índia E a esposa dele Ficou muito frustrada Porque o padrão A qualidade de vida Material deles Ia cair muito Desiludida Separou-se dele E retornou Para os Estados Unidos Ele ficou Na Índia Sozinho Numa condição Meio Instável E aí Ele começou a refletir Entrou num determinado local E tinha uma senhora indiana Muito rústica Pobre Costurando E era uma única máquina E ele viu Quanto o sacrifício dela Naquela máquina velha Emperrando ali Para dar conta De uma costura Mas era alguém Que conhecia ele Ele começou a se juntar ali E Participava Das refeições E tal E veio uma reflexão Ele podia Com as economias Que ainda tinha Comprar algumas máquinas De costura E abrir uma empresa Nessa área Né E assim ele fez Mas O que foi que ele colocou Como meta Na empresa dele As máquinas chegaram Ele contratou pessoas Que sabe Eram habilitadas Que tinham uma condição social De párea Mesmo na Índia E para motivar Ele o salário Básico Que o governo Autorizava na Índia Mas com a meta Por produção Né Então aqueles Quanto mais eles produzissem Conforme as vendas Fossem acontecendo Eles teriam Um percentual Digno E a empresa Seguiu o curso Eu sei que ele Ele começou a exportar Roupa indiana Para outros países Mas o homem Ficou tão rico Né Ficou tão rico Que não sabia mais Onde colocar o dinheiro Mas o que O que nós observamos No estudo Dessa pessoa Foi que ele Teve uma metodologia De vida Totalmente diferenciada Depois da dificuldade Que ele passou Então um empresário Milionário Mas o que Que aconteceu Mesmo com O Bom desempenho Da empresa Ele não mudou O ritmo de vida Pessoal dele Então Ele continuou Se mantendo Na Índia Nos mesmos Padrões De vida Em que ele esteve Na hora que Caiu Entendeu Então Aquele salário Básico Que ele dava Os funcionários Dele Ele colocou Um desenvolvimento De vida dele Onde a alimentação Dele Era o básico Realmente Para se alimentar Sem roupas Extravagantes Ele exportava Do bom e do melhor Então Quando alguns empresários Chegavam Para comprar A mercadoria dele Levar para os seus países Tentava fazer Uma barganhazinha Para ver se diminuía O valor E tal Aí ele não Olha O valor da minha Mercadoria é essa O senhor não precisa Comprar se não quiser Mas eu não vou baixar Porque para ele Baixar o valor Da mercadoria Ele ia cair No rendimento Do funcionário Que se dedicou E a empresa Realmente se estabilizou A lição de vida Que fica Foi essa Alguém que tinha Um padrão de vida Muito elevado Na hora que a vida Trouxe a lição Ele não ficou congelado Ele não ficou revoltado Aplicou o conhecimento Dele numa outra área Socialmente se estabilizou Mas ele manteve O padrão de vida A nível de cotidiano De um pare indiano Com a alimentação Básica do dia Sem luxo Sem excessos Morando no lugar Simples Onde ele Iniciou A fábrica dele Mas a empresa Para o mundo Dizem que é Um dos maiores Exportadores De roupa indiana Então vem Essa criatura Que teve Essa maturidade Psicológica Porque se nós Formos observar Nós não precisamos Ser um empresário Muito top E um dia O padrão de vida Ele ir lá para baixo Para a gente Tentar em choque E tentar reformar Nós não precisamos De situações drásticas Na vida Para conquistarmos A nossa meta Não é? Então é a tal Da transformação moral Que nós vamos Refletir depois A transformação moral Ela pode se fazer Pelo amor Ou pela dor Então na hora Que ele sofreu Aquele naufrágio Econômico Pela empresa Ele poderia se revoltar E ficar indeprimido Se matar E virar um mendigo Na Índia Porque a esposa Foi embora E tal Ao contrário Ele observou Que tinha pessoas Que viviam com dignidade Com alimentação básica No dia Mas não eram revoltados E conseguiu Auxiliar socialmente Essas pessoas E se manteve Na lucidez da lição Que aprendeu Esse foi o amor Ele usou A metodologia do amor Para consigo mesmo Perfeito E eu tinha citado A questão do livro Dos espíritos Que está na lei De conservação Kardec perguntou Aos espíritos Se merece censura O homem Por procurar O bem estar Porque Conforme Joana Colocou aqui Quando a gente Fala entre ter E ser Parece que a gente Está condenando O ter Não Não é essa a questão A questão é Como nós lidamos Com esse ter Em detrimento Do ser E aí Kardec Na questão 719 De o livro Dos espíritos Ele pergunta Merece censura O homem Por procurar O bem estar E a resposta Dos benfeitores Espirituais Foi a seguinte É natural O desejo Do bem estar Quer dizer Todo mundo Todos nós Queremos ter O nosso cantinho A nossa casa Todos nós Queremos ter Uma boa alimentação Queremos ter O nosso lazer Queremos passear Isso é lícito Ao homem Então Os espíritos Dizem Que é natural O desejo Do bem estar Deus só proíbe O abuso Por ser contrário A conservação Ele não condena A procura Do bem estar Desde que não seja Conseguida A custa de outrem E não venha A diminuir-vos Nem as forças físicas Nem as forças morais Aí é a Mauri É É aquela coisa Que a gente fala Você Trabalhou Você conquistou O seu O seu recurso Financeiro Você pode Investir no seu bem estar Não tem problema nenhum Desde que Você não consiga Esse recurso Material A custa de ninguém Nem das suas forças físicas Ou morais Por que? Forças físicas Aquela pessoa Que só vive pro trabalho A pessoa vive pro trabalho Trabalha Trabalha Ganha Ganha cada vez mais dinheiro E vai As contas bancárias Vão cada vez Ficando mais recheadas E algumas delas Nem vivem a vida Elas só vivem Para acumular Tem aquelas Que ganham muito Mas só vivem Para usufruir Do próprio dinheiro E não pensem Mais nada E As forças morais Aí é mais grave Ainda Ele fala Que nem enfraqueça As vossas forças físicas Pelo excesso do trabalho Nem as forças morais Forças morais Em que sentido? Da gente Tentar Agir Com desonestidade Prejudicando pessoas No trabalho Para conquistar O posto Daquela pessoa Então tem lá O gerente E aí aquela pessoa Pensa assim Bem Se eu derrubar Esse gerente Quem vai assumir O lugar dele Sou eu Aí a pessoa Vai lá e faz De tudo Para derrubar Para prejudicar Aquele gerente Isso Perfeito É aquela colega De trabalho Ah eu trabalho Na recepção Mas se eu conseguir Prejudicar aquela menina Que é a chefe De recepção Eu vou ficar Eu vou ficar No lugar dela Eu vou ganhar Mais E aí ela faz De tudo Para prejudicar Aquela colega De trabalho E isso Nós vemos Aí infelizmente No dia a dia No dia a dia Por isso os espíritos Falam É natural Procurar o bem estar Desde que não Enfraqueça Nem as vossas Forças físicas Nem morais E Completando aí O que muito bem Foi falado Pelo Eduardo E pela Miranda Né Eu me lembro De um caso Contado Num dos livros De Chico Em que Um grande Empresário Na área de Sapato No século XX Mas bem no início Ele era rico E houve uma Problemática Na época E ele Quase foi a falência E o único Recurso que ele tinha Era solicitar Empréstimos E os empréstimos Não saíram Na velocidade Que ele queria Então ele Se achando Coagido E queria perder Tudo Ele se suicidou E aí A espiritualidade Depois de algum Tempo Quando ele Já estava Mais ou menos Equilibrado O levou Né No local No local No local Onde ele Tinha A empresa E ele Surpreso Viu que a empresa Estava perfeita Continuava funcionando Aí um dia Depois que você Se matou Veio a resposta Do banco E emprestando E emprestando Dinheiro Então Eu sempre falo Até falo em palestras Que nós não viemos A terra Para sermos infelizes Nós viemos A terra Para sermos felizes E essa felicidade Ela é relativa Né Eu vejo pessoas Eu já vivenciei isso Fazendo trabalhos Sociais Pessoas Pautérrimas Mas que você Entrava na Na casa Da pessoa Com uma cozinha Que brilhava Limpa Ele feliz A esposa feliz Porque a felicidade Não é isso Isso aí São coisas Que nos Que são Que nos fazem bem Mas que vão Ficar por aí Né Nós não levamos Nasça disso Então A gente tem que ser Infeliz Não A nossa infelicidade Está Porque optamos Por caminhos Né Ai eu tenho que Conquistar E eu já vivenciei Isso várias vezes E eu sei que o Eduardo Também E você também Miranda É esse É esse que é o grande problema Mas eu nunca mudei Minha maneira de ser Eu já fui É Numa determinada Empresa Eu fui Eu era gerente Fui gerente Né E na realidade Eu dizia que Eu estava gerente Porque eu não nasci gerente E aí Eu conheci um rapaz Que ele era É Tinha muita capacidade Mas não era Utilizado bem Na empresa E aí eu me aproximei dele Já que eu era o gerente dele E fui Estimulando Estimulando Né A ponto de De ele conhecer A Isabela A minha esposa Né Porque eu também Era professor Do estado A noite E ele conheceu E aí As coisas Eu tinha que viajar E tal Certa vez Ele apareceu Na escola Da minha esposa E disse Eu preciso falar Com você Sobre o Amaury Aí ela ficou Pô Mas houve alguma coisa Não, não Mas eu precisava Conversar com você E ela foi conversar Com ele E aí ele se Declara Né Que ele estava Gostando muito dela E que eu não era A pessoa certa Para ela Você era o ideal Para ela Que eu era uma pessoa Que estava fingindo A minha aparência Aquela coisa toda E ela Com a habilidade dela Conseguiu se esquivar Dessa situação E obviamente Quando eu cheguei Da viagem Ela me contou Né Me contou E eu A primeira coisa Que eu fiz Foi orar Porque Qualquer outro Na minha condição Mandaria ele embora Eu fiz uma prece Né Eu até não dormi Direito Em função Desse conflito Né E aí veio Na minha mente Diz assim Não faça nada Haja Normal Como você sempre Agiu Então eu ia Para o trabalho Ele pedia uma ajuda Eu sorria E ajudava Nunca Sempre mantendo A minha consciência E aquilo foi Constrangendo Ele foi ficando Constrangido Porque Ele esperava Que eu reagisse É E a espiritual Ele falou Não Reaja Como a Joana fala Haja E o tempo Passou Um mês Depois Ele pede Demissão Porque ele não Aguentava Olhar para mim E eu sempre Mantendo A minha postura Ética E em relação A ele Não o discriminei Ele vinha Falava Você tem que fazer Isso Tem que fazer Aquilo Então a espiritualidade Nos ajuda Eles nos dão Suporte Para isso Porque eles já Vivenciaram Tudo isso Mas você tem Que ser Perseverante E perseverar No bem É complicado E fazer essa leitura Você estava falando Aí Eu estava lembrando O seguinte Que o ouvinte Que neste momento Está acompanhando Essas colocações É importante Que nós Façamos uma reflexão Pessoal Quando eu estava Sendo preparada Para reencarnar Um programa Foi elaborado Não é Qual foi Qual o objetivo Desta encarnação Para mim Espírito O que é que Os benfeitores Me auxiliaram Na conquista De oportunidades De reencarnar Nas condições Próprias A cumprir A meta É verdade Que poucos De nós Conseguem a linha Do 10 Lembrei agora Do Marco Aurélio Conseguem a linha Do 10 A gente às vezes Pega um atalho E se perde muito Então a reencarnação Tem um desperdício Muito grande De oportunidade De energia vital Mas cada um De nós Tem um objetivo Não é Então não adianta Eu querer ser Aquela criatura Que eu penso Que seria o ideal Lá adiante No mundo de fora Se eu tenho Uma meta Que eu vou conquistar Com mais solidez Se eu fizer um trabalho Simples Onde a jornada É interior Não é Porque nós somos Seres inteligentes A inteligência É ferramenta De iluminação Da vida No universo Deus é a inteligência Suprema Cada um de nós É a centelha Dessa inteligência Então eu estava Observando E lembrando De pessoas Que eu sempre Que falo desse assunto Eu gosto De deixar o nome O Hermínio de Moraes Não é Aquele homem Que teve conquistas Materiais Mas não perdeu A sobriedade moral A sua simplicidade Era ele Que ficava à frente De um grupo De voluntários Que atendia Eu acho que era Na Beneficência Portuguesa Ou era o Hospital do Câncer Lá em São Paulo Não, a Beneficência Portuguesa Beneficência Portuguesa Não é E ele fazia Que trabalho lá Ele fazia o trabalho De auxiliar de enfermagem Trocando fralda E paciente Ele caminhava Porque era um dos hospitais Que eu visitava Então eu o conheci Ele À noite Ele vinha Ele tinha um carro Ele nunca levou Os carros Sim Poderosos Que ele tinha Ele ia com um carro Sim E aí Para não chamar atenção Botava um Um jaleco Um jaleco branco Isso E aí À noite Ele andava Dentro do hospital E aí Quando ele via Um enfermeiro dormindo Meu filho Acordava Olha a sua atividade Essa tem que ficar acordado Como é que essas coisas Ninguém falou disso A vida toda Olha só A gente só foi saber disso No final da existência dele E ao lado dos pacientes Aquele que estava Porque às vezes Tem aquele paciente Que precisava de uma enfermeira Naquela hora Se a enfermeira não estivesse Ele colocava comida na boca Fazia o atendimento De um auxiliar de enfermagem Sim Nas necessidades individuais Daqueles pacientes Você lembrou muito bem E uma outra pessoa Que esse eu tive a oportunidade De não conhecer intimamente Mas conhecer No momento em que eu estagiei Na Santa Casa Sim Ivo Pitangui Ah É outro Não é? O Ivo Pitangui É aquela criatura Que vinha A pessoa lá do exterior Para fazer cirurgias Anonimamente aqui no Brasil Com ele Mas ali na Santa Casa Quem lidou com ele Não precisou nem De maiores intimidades Só percebeu A conduta daquele homem Junto a qualquer pessoa Que estivesse próxima a ele De uma simplicidade Que eu vou te contar Pessoas que tinham O ter Mas sabiam Usou a inteligência Eles tinham uma ilha Mas sabiam viver o ser também É verdade Ele certa vez Ele tinha um dia Na semana Para ele atender O pessoal Que era propagandista Eu era um deles E aí ele parava E ouvia todo mundo E dizia para a equipe dele Eles nos trazem Informações importantes Mesmo que nós já conheçamos Alguma coisa Mas é a dever De todos vocês Mas se cada um É cada um Aí aqueles que Trabalhavam na área dele Mas tinha empáfia Tinha coisa É complicado É verdade Chegamos ao final Do programa Agradecendo a Jesus E aos ouvintes Que a paz Seja com todos Que assim seja Muita paz a todos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda A Rádio Rio de Janeiro